Uma coisa é quando a gente acha que a nossa identidade, a nossa autonomia, o que está faltando é eu ir atrás de um curso técnico. Isso aqui é uma crença que acontece, muito comum, de você achar que o que está te faltando é técnica, e aí você vai atrás da técnica achando que a técnica vai te dar identidade ou autonomia. Calma, a técnica te traz técnica, ponto. Você estuda técnica, é bem cartesiano nessa parte, você estuda técnica e você tem técnica. Por outro lado, você pode sim e deve experimentar formas diferentes de fazer a sua arte. Você experimenta, por exemplo, o que você gosta na arte? Por que não experimentar o que você gosta? Nossa, eu gosto de encáustica, daí de repente nunca fiz encáustica, mas eu gosto. Por que não experimentar? Então o que acontece? Você fala, nossa, eu gosto de realismo, eu acho fascinante o realismo. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas por que não experimentar? Isso. Então, olha que interessante separar essas duas coisas. Uma coisa é você experimentar a técnica e outra coisa é você achar que aquela técnica vai te dar toda a autonomia. Então são duas coisas diferentes. O que eu quero falar aqui, o meu foco é falar o seguinte, é mostrar como que se eu, quando eu quero experimentar uma técnica, uma forma de fazer, como que eu mantenho a minha autonomia, para eu conseguir transitar naquela técnica e naquele universo e sair de lá enriquecida, fortalecida, ao invés de achando que o que eu fazia antes não valia, porque ali todo mundo faz diferente. É muito importante a gente conseguir transitar entre os espaços, entre ideias, entre filosofias e preservar a própria autonomia. Como assim? Por quê? Porque quando a gente, se você, de repente, acredita que só existe uma forma de fazer, a tendência é que a sua visão sobre o seu trabalho, ela fique polarizada e você perca coisas muito ricas que tem na sua arte. Por exemplo, por que é que eu, com o meu curso, com a Arte Jornada, seja nos programas de mentoria, nas aulas de desenho com modelo vivo, nas lives, em qualquer lugar que eu faça, o que acontece? Qual é a principal coisa que eu ensino? Vou até falar mais, assim. Qual é o foco todo do trabalho? O foco todo do trabalho é que você desenvolva a sua forma de fazer. Eu não sei qual é a sua forma de fazer. Eu não sei qual é a cara que a sua arte vai ter no final, ou mais pra frente. Como você vai desenvolver? Como que a sua criatividade vai dar forma pra essas suas ideias? Eu não sei. Entende? Eu não tenho como saber. E nem me interessa saber. Por quê? Porque senão seria a minha arte e não a sua arte. E é muito interessante e muito mais valioso pra mim que cada pessoa que estude comigo encontre a sua forma de fazer. Entende? Encontre o seu jeito de fazer. E a gente aprender com isso a reconhecer que existem muitas formas e muitas formas muito valiosas de fazer. Uma moda, ela não determina o valor de uma arte. Entende? E aí E aí E aí Obrigado.